Tudo começou em Porto Alegre, em busca do Pace Boston, fiz 3 horas e 6 segundos e consegui meu índice para a Rainha das Maratonas. Pouco mais de 3 meses depois, fui para Berlim, buscando um sub 3. Nem tudo saiu como planejado, mas pelo menos a primeira das 6 majors eu consegui completar. E agora, vamos em busca da mandala. Uma semana depois, pelas ruas da capital inglesa, completei a Maratona de Londres e consegui carimbar a segunda das medalhas da mandala. Agora é partir o Boston, vamos fechar o que a gente começou lá em Porto Alegre, além do que garantir a terceira medalha da mandala da Six Stars. Vem com a gente para acompanhar. Semana passada apareceu um comentário no vídeo sobre suplementação, gel de carboidrato, então vou trazer rapidinho para vocês aqui, o que eu costumo utilizar. Bom, aqui a parte de suplementação é whey e glutamina. Nenhum dos dois eu uso regularmente, nem de acordo com uma dieta programada e tudo mais. Eu tenho whey em casa porque eu gosto e gosto de bater às vezes com fruta, leite, esse tipo de coisa. E a glutamina cai naquele negócio que alguns anos atrás ela era um super suplemento. Hoje em dia talvez já não esteja mais tão em alta, mas eu ainda tenho aqui um resto, então eu tenho usado. Mas nada street, nada assim, nada numa dieta. E aí barrinha de proteína, não uso na corrida, mas acho uma boa opção num lanchinho, às vezes quando tá fora de casa, não dá pra comer um ovo, coisa assim. Eu gosto de barrinha de proteína, essas três particularmente eu gosto bastante. O Enio, quando eu fui pra florir pra correr, ele descobriu que eu sou sommelier de barrinha de proteína. Eu gosto de comprar diferentes, experimentar e ver quais as que eu mais gosto, as que eu não gosto e vou montando as que eu prefiro. Agora quando eu falo mais um pouco de corrida, diretamente sobre corrida, falar rapidinho de isotônico. Eu acho esse isotônico da Jungle, tem esse e o de uva também, acho muito bom. O laranja eu não gosto muito. Eles são isotônicos naturais, os ingredientes deles são todos naturais. Então por exemplo, esse aqui é morango e limão, não tem adição de açúcar, nada artificial, de aroma, corante, nada disso. Eu gosto bastante. Às vezes eu uso no meio do treino, mas a grande maioria das vezes eu tomo depois, como reposição, principalmente nos treinos mais longos. E na prova, a única coisa, ou treinos, né, os mais importantes, a única coisa que eu uso é gelzinho de carboidrato. Hoje em dia as marcas que eu tenho usado com mais frequência são a Z2 e a Mombora, sendo que a Z2 eu já conheço já faz mais tempo. Foi ela que eu usei pra substituir o gés da Gu. Eu gostava muito do gés da Gu, gosto ainda, acho bons gés, com bom sabor, mas eu acho eles um pouco espessos demais. Eu acho os Z2, por eles serem mais líquidos, pra atividade de corrida, eu acho eles mais fáceis de ingerir. Porque eles não exigem que você tome aquela água logo em seguida, pra ele descer, né. É claro que a água é boa pra absorção do carboidrato, mas nesse caso aqui você consegue tomar ele, mesmo que você não esteja colado num posto de hidratação, e não fica desconfortável. Então eu acho eles mais palatáveis. Esses daqui são os sabores que eu mais gosto, principalmente o de caramelo salgado, acho muito bom. E o legal do Z2 é que ele tem essas variações, né, então por exemplo, uns tem um pouco mais de sódio, esse aqui tem cafeína, esse aqui também tem cafeína. Então eles têm algumas variações. Eu vou ser sincero que eu não sinto diferença dos que têm cafeína pros que não têm. Vocês sabem que eu tomo muito café, tenho o costume de tomar café diariamente, então não sinto essa diferença. De uma maneira geral, eu gosto bastante. O Mombora, comecei a experimentar recentemente. O pessoal da Mombora me mandou algumas, né, mandou uma amostra de cada sabor. Eu ainda tenho alguns aqui em casa, não experimentei todos ainda. E gostei muito de alguns, mas tenho que ser sincero que outros não me agradaram tanto. Principalmente por causa da textura. Vocês não vão conseguir perceber, obviamente, que o vídeo é só vídeo. Mas esse daqui, por exemplo, que é de castanha e maracujá, ele claramente é um gel bem espesso. Tanto que você aperta, você vê que ele fica na posição, tá vendo? Parece quase uma massa, assim. Ele lembra bastante. Ele tem uma textura quase de uma goiabada bem engrossada. Outros são bem líquidos. Então você vê que, por exemplo, esse daqui. Esse aqui, no caso, é de açaí jussara com maracujá. Ele é bem mais líquido. Os da Mombora, os que eu mais gostei, são os que têm cacau na composição. E o de moca. O moca é disparado pra mim o melhor. Então gostei também, mas não de todos os sabores. Tem alguns que não me agradam pela textura. Eles têm variação de textura, coisa que eu já não vi no Z2. Pra mim, o Z2, todos têm a mesma textura. São bem líquidos, não importa o sabor. E aí, realmente, é uma questão de gosto. Esses daqui, não. O Mombora tem alguns que são mais líquidos e outros que são um pouco mais grossos. Então, acaba que, pra mim, essa textura também acaba atrapalhando. Eu acho que na corrida, você ter algo não tão palatável, não é... Eu acho que fica um pouco mais complicado. Então, o que o pessoal perguntou lá sobre o Z2 e o Gu. Eu, praticamente, acho os dois Jazz muito bons, de boa qualidade. Não são tão acessíveis assim, eu sei disso. Mas eu acho que eles se equiparam em qualidade. Mas hoje, eu prefiro o Z2 por utilizar especificamente na corrida. Quando eu pedalava, eu não sentia tanta diferença. Porque eu acho que no pedal, pra você ter menos a movimentação vertical, né? A oscilação vertical. Eu acho que essa questão dele ser um pouco mais espesso ou não, não faz tanta diferença. Até porque, também, na bike, é mais fácil você ter sempre água com você, né? Porque tá ali na garrafinha. Então, acho que essa é a diferença. Então, hoje, eu prefiro o Z2. Sendo que o Mombora, alguns sabores ali, que tem a textura um pouco mais líquida, também me agradaram bastante. É isso. Vocês viram que não é... Hoje em dia, eu não faço uso de palatinose, de beta-alanina, de nada dessas coisas. Já usei, na época que fazia triatlon. Hoje em dia, eu não uso. Não sinto falta. Talvez melhorasse alguma coisa. Acho que sim. Mas é isso. Eu me adaptei. Eu tô bem adaptado dessa forma. E, pelo menos, por enquanto, eu não tenho pretensão de mudar o que eu venho fazendo com a parte de alimentação e suplementação. Beleza? É isso. Se ficou mais alguma dúvida, quiserem saber mais alguma coisa, manda pra gente aí. Valeu! Bom dia. Faz tempo que eu não falo daqui direto do... Cafézinho. Pré-longão de sábado. Uma hora pra 25 km hoje. Caindo um pouquinho a quilometragem do longão. Vamos pegar três vezes as subidinhas. Hoje focar um pouquinho mais nas variações de altimetria. Preparando tudo aqui. 5 e 15 da manhã. Tentando fugir um pouquinho do calor. Daqui a pouco, vamos embora. Vamos estar na rua correndo. Saindo pra treinar agora. As aguinhas congeladas. Queria trazer isso aqui que eu tenho feito nos treinos longos. Pega uma garrafinha pequenininha assim. Congela na noite anterior. E deixo no caminho pra poder jogar na cabeça. Não é nem pra tomar água. Essas daqui, quando eu passo na assessoria, eu tomo água. Essas daqui tem a função mesmo só de resfriar um pouco por causa do calor. Tá muito intenso. Então eu deixo elas congeladas na noite anterior. Só lembrar. Quem for fazer a mesma coisa, nunca encher a garrafinha até em cima. Deixa ela mais vazia. Deixa sem a tampa no congelador. E aí ela vai dar aquela expandida, mas pelo menos ela não estoura a garrafa. Então como vocês viram aí. Jauzinho. Jungle pra depois. E bora. Partiu treinar. 25k. Vambora. Terço final de treino. Tamo aqui com 18.600. Fazendo uma volta de 8km. Depois paga o calor que vai faltar lá embaixo. A assessoria. Limogênio ajudada. Embora seja muito úmido. Não tem sol. Então ajuda. Tentando manter um ritmado. Claro. Só perde nas subidas. Mas vambora. Essa é a ideia. Fechou o treino. Longão de 25. Foi. Acabou. Hoje na verdade já é domingo aqui. Final do dia. Final da semana também. Fazer um treininho de força agora. Aproveitar. Fechar o treino. Fechar a semana. Treinão ontem fechou bem. Os 25km saiu para 4 e 32. Eu acho. 4 e 31. Uma coisa assim. Então. Consegui colocar um ritmo bom. Que foram. 280m de elevação acumulada. Ou seja. Mais elevação do que é o esperado lá para Boston. Só que obviamente concentrado em 25km. Lá são 42. Então a ideia. De colocar bastante subida. Bastante variação altimétrica. Durante o treino de ontem. Fazer ele em todo como um ritmo. Quase que de prova. Vamos dizer assim. Mas um ritmo mais. Um treino mais ritmado. Deu certo. Saiu bom. A gente vai chegando cada vez mais perto da prova. Aí você vê que os treinos vão ficando inteiros. Praticamente em ritmo. No mesmo ritmo. Porque vai ficando cada vez mais específico. Então embora tenha caído um pouco a distância total do treino. Semana passada tinha feito 30. Aí eu fiz 25. Mas com uma pegada um pouco diferente. E com mais subida ainda. Então acho que a preparação está indo bem. Vamos trazer também um pouquinho sobre isso nas próximas semanas. Conversar um pouquinho com o PC. Trazer um pouquinho disso. O que era o plano. E como que a gente está até agora. Então foi isso. Essa foi a semana. De novo batendo aí perto dos 70 quilômetros. O longo bastante focado na variação altimétrica. Seguimos essa semana. Agora que está entrando. Devemos ter um longo aí. Passando dos 30 quilômetros. Esperar chegar a planilha para dar uma olhada. Mas já foi isso que a gente deu uma adiantada com o PC. Estamos na reta final. Agora são cinco semanas até Boston. Ficar mais fácil não vai. Então se você gostou. Deixe o curtir. Compartilha. Comenta. O pessoal que tinha perguntado sobre suplementação na semana passada. Está aí o conteúdo. Se vocês tiverem outros temas que quiserem que a gente aborde por aqui. Não esquece de deixar o comentário. Beleza? Valeu e até semana que vem. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho